Hoje eu disse te amo, no auge da saudade Esperei-me tanto bem, você só visualizou Minha mensagem disse nada, foi na minha conta outra madrugada Fiquei em casa sem notícia sua, pensando que cê tá na rua E aí do nada você chega aqui, mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, ei, a sua sorte é que eu não vi você E aí do nada você deita aqui, quase encerrou o milagre o convertor Cala minha boca com um beijo, sabe tudo que eu desejo amor